Música E fala galera, beleza? Aqui tá falando o MyGames e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, família E hoje nós vamos estar voltando aqui com um vídeo de Minecraft, um jogo que eu não trago há muito tempo E pra dar essa grande volta aí no Minecraft, eu vou estar jogando junto a vocês, com vocês no caso Granny no Minecraft, galera, é um jogo, é um mapa na verdade, com textura e tudo mais Vocês vão estar vendo tudo junto comigo, então né, sem mais delongas, já deixa o seu like, se inscreve Caso não for inscrito ou inscrito aqui no canal, e bora pro vídeo galera, eu vou explicar tudo adiante Beleza galera? Então primeiramente começando o crédito ao criador Que o mapa foi criado pelo Creeper Gamer, mano É esse cara aqui ó, e não dá pra dar um oito perto Mas foi esse cara que criou o mapa, meus sinceros parabéns, mano Porque eu tenho certeza que o mapa vai ficar bem legal E tá legal no caso, eu tô garantindo Aqui ó, acho que tem algumas redes sociais aqui Rainy Bedrock Edition Acho que já começou Ok, o quarto principal Aqui fica a cama Ô louco mano, dá pra se esconder embaixo da cama, nossa mano Muito doido, dá pra se esconder aqui dentro Nossa mano, dá sim, só que tá um pouquinho escuro, mas Tá bom Beleza onde é que a Green tá Eu não sei mano, mas eu vou tá indo aqui como eu jogo normalmente What? Cadê a pia mano daqui? Aqui não tem nada Aí Não tem nada por aqui? Nada Bora ver se tem alguma coisa no quarto secreto Tá escuro, tá escuro, tá escuro E logo Ah, eu esqueci de avisar galera Que o download do mapa vai ter na descrição Pra vocês estarem jogando também Porque é muito top Achamos aqui a chave da Playhouse galera Então Bora que a gente já tá indo pelo caminho certo Tá muito escuro, tá muito escuro Aqui A gente tá no porão A gente vai até aqui pra gente tá indo lá pra Pra Playhouse, né Aqui galera Abre aqui Ok E aqui tem o martelo galera Boa Aqui a gente fica dentro do baú Certamente Ok, agora a gente vai lá na Na frente da porta pra tá Tirando lá Sei lá, mano Normalmente no jogo a Green fica no porão, mano Aqui tem Aqui tem alguma coisa Quê? Mano, é a Green, velho Caraca Será que ela tá me vendo, mano? Não sei, vai ser que consigo Não sei se ela me viu, mano Não consigo quebra isso aqui Eita, pra ela Consegui Mano Não, mano A Green se mexeu Quer dizer, ela tá bugada Ela não se mexe Não, mano Ela tá se mexendo Ai, mano Parece que eu ganhei Ela tá se mexendo, mano Sei não, mas não vou nem mexer com ela, mano Ok Galera, bora tá indo lá pro segundo andar, mano Esse aqui é o segundo andar Então bora tá indo aqui pra cima Aqui dá pra entrar no baú Bora quebrar isso aqui Aqui tem Isso aqui que eu não me lembro pra que serve Ok, a gente pode entrar Como é que... Ô, louco Aqui tem a padrão Ok, boa Ai, merda Não, 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 não Green, cai fora Nossa, mano Eu tava suspeitando Eu tava escutando o barulho dela Que tava vindo muito perto Mas beleza Pelo menos ela tá lá pra cima Bora abrir isso aqui rápido Antes que ela desce Boa Agora isso daqui Se eu não me engano É lá pra baixo Desce aqui no porão Vai aqui nesse andar secreto Tá escuro pra caramba, mano Não tô chegando quase nada Beleza Aqui tá o código Eu não tô chegando absolutamente nada, mano Socorro, Brasil Ah, tá Tô vendo aqui Por favor, Granny Não aparece Por favor Calma, galera Acho que a gente vai conseguir Agora a gente só precisa andar Master Key Pra tá fugindo daqui Agora onde é que essa Master Key vai estar Essa é a questão Acho que ela tá vindo, mano Olha ela ali Corre, mano Corre Corre, mano Corre, corre Corre, corre Eita, prela Eita, prela Tá seguindo Merda, ela tá seguindo Brasil Corre, corre Vai, 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 vai Boa, mano Boa Mas tá muito escuro Não tô chegando nada, Brasil Ah, tá Beleza, mano Galera, eu só preciso da Master Key Pra eu tá conseguindo fugir da casa Mas onde é que tá a Master Key, mano? Ah, tem pra cá Eu não olhei Mano, acho que ela tá me seguindo Eu não sei Se tem um só faz Tem pausa aqui Esse barulho dela Boa, mano Master Key Tá lá no porão, mano They want to play hide and seek Ai, ai, derrui, derrui, derrui Vai, 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 vai Boa A gente conseguiu A gente conseguiu Nossa, mano A gente conseguiu Nossa, mano Caraca, mano O mapa foi muito top Como todos poderam ver Caso vocês queiram Como eu disse Caso vocês queiram download do mapa Vai ter na descrição, mano Baixa, mano Você não vai se arrepender Cara, parabéns pelo seu mapa O mapa tá muito top, velho E as redes sociais novamente Agradecimento especial para MCPEDL Que eu não sei o que é Aqui é pra Obrigado Por Creeper Acho que eu vou guardar isso aqui também, mano Não vou precisar muito disso Não vou precisar Eu nem precisei usar isso aqui, mano Peraí, velho E aqui Olha Hora da selfie com a Granny Nossa, mano Não tem muitas posições aqui com a Granny Nossa, mano Acho que eu vou tirar uma selfie, galera Então, espere que as selfies vão estar rodando Peraí que eu vou tirar uma selfie aqui com a Granny Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Como vocês viram Não foi um vídeo longo Mas também não foi tão curto Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Caso vocês queiram mais vídeos de Minecraft Pode comentar Eu também vou estar trazendo Outros mapas Coisas relacionadas a Minecraft Pra ver Sei lá Acho legal ainda a Minecraft Então, galera Foi isso Valeu Falou E até a próxima, família Tchau Tchau Tchau, tchau.